Esse aqui é o famoso camurupim, né? É, é o peixe camurupim. É o camurupim, aí ó. Peixe grande. Tem muito dele lá no açude do Gamileira. É verdade. Tem muito lá, viu? Se ele fosse, se ele fosse, se ele tiver, a menina estava batalhando para pegar. Difícil é pegar. É. Mas muito tem. Vamos lá. Seu Rogério, agora vamos para a área das misturas, né? Isso. Ou seja, carne. É. E aí, qual é a carne preferida de vocês aí? Para mim é a de porco, né? A de porco? É. E a dona está aí na... Também? Então pronto. Vamos lá ver como é que estão as carnes aqui, né? Vamos comprar as misturas. Aqui já tem carne de gado. Vamos lá, seu Rogério. Tem oferta aí, viu? Hoje, olha. Tem que levar só para comer ou então salgar, né? É. É só um quilo de medo. É. Então pronto. Leve o tanto que o senhor vê que não vai estragar, né? Olha só um quilo desse aqui, ó. Essa panela. O... O que é essa panela? A gente está vendo aqui, pessoal. Fala o seu Rogério aqui porque ele não pode levar muita carne porque não tem onde armazenar, né, seu Rogério? Isso. Não tem geladeira para... Para colocar a carne nem o peixe, pessoal. E aí estraga, né? Infelizmente tem que levar a quantidade mínima para comer naquele dia ou então salgar para o dia seguinte. Infelizmente é isso que eu vou hoje, né? Aí, acabou de chegar, seu Rogério. Por isso que ele está piscando o olho para mim. Ainda está piscando o olho? Não, mas está quase... Ah, dizendo milé, velho. Meus parabéns, viu? Está aí, ó. Por esse preço está bom. O tamba aqui, viu? Escolha aí, seu Rogério, qual o senhor quer. Deixa aí. Eu senti meio que a vi e ele olhou assim para mim e disse assim, você é tão lindo. Ah. Vou dar o olho para mim. Eu quero ir para a sua casa, hein? É. Pois pronto. Está aí, ó. A neném já está ali. O neném não aguentou a fome, não. Ela está mamando ali. É. Pessoal, já estamos aqui no Hortifrut, né? Agora estamos na última etapa das compras. É o Hortifrut, antes de nós ir para o caixa. Como é que está aí os carrinhos? Ah, o carrinho está cheio, com o Dominique dentro. Tem outra aqui, as compinhas separadas. O Dominique está muito animado aí com esses biscoitos. O senhor Rogério vai escolher agora um cebolinha, tá certo, pessoal? Um temperozinho aqui para temperar o peixe e a carne que ele vai levando. Comprar alho também, né, senhor Rogério? O alho está de oferta não, né? O alho está R$23,00. Subiu um pouquinho o preço, mas também vale a pena, porque o alho está bonito, viu? Hora de ir para o caixa agora, né? É. Vamos lá. A dona está indo... Ei, dormiu, rapaz, nossa passageira. Dormiu. Pronto, pessoal, já chegamos aqui, graças a Deus. Aqui está a mesa farta agora, né, senhor Rogério? Graças a Deus. Olha que benção, rapaz. Coisa linda, hein? Olha aí que mesa maravilhosa que está. Uma mesa recheada de benção. Seu Rogério, o senhor imaginava que hoje o armado do senhor ia estar assim, recheado de coisas? Eu não imaginava que eu ia ter essa fatura toda hoje, né? Sim. Graças a Deus, em primeiro lugar, a você que está aí com a câmera e as outras pessoas que eu não conheço, os outros anjos de Deus, viu? Muito obrigado e só vocês mesmos para dar essa alegria para a nossa família aqui, viu? Isso aí. Muita saúde para todos vocês. Agradeço. A neném nem fralda não tinha, né, de manhã. A mãe dela estava até a carregada, porque às vezes eu ia ir para o canto, a gente estava para aí, porque a criança ia, né? Sim. Mas até preocupado lá, né? Uhum. Deu certo, né? Graças a Deus, deu certo. Graças a Deus. Pois está aí, pessoal, viu? Uma mesa abençoada de coisas, ó. Seu Rogério foi com a dona Tainá, fez as comprinhas, né? Eles estavam sem nada e já fazia dias que a gente estava com vontade, mas aí não tinha dado certo ainda. Mas hoje Deus preparou a hora certa e parece que foi na hora mesmo que eles estavam sem nada, né? É impressionante como eu só achei que na hora que a pessoa está ali já bem, né? Como Deus diz, né? Sempre, em tudo, na hora certa, né? Uma hora adequada, né? Certo. E essa é a lei que você falou, né? Enquanto as pessoas não falaram, que é a verdade. Veio na hora totalmente certa. Que bom, graças a Deus. Até o café a dona Tainá disse que não adorçou, foi? Foi. Café hoje não tinha um açúcar, não era? Não, não. Mas ia fazer. Mas ia fazer. Ah, quando comprar seu açúcar. Pronto. E aí, Dominique, ela está no segundo. Obrigado, diga. Fala aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, diga. Obrigado, pessoal. Olha aí, olha. Já está no pacotão, já de recheado aqui. Feliz da vida. Sim. As pessoas que estão ajudando em palavras, em mensagens, também é uma ótima força, também é uma ótima ajuda, também. Agradeço também, de coração. Com certeza. Deus dê bastante paz e saúde a esse povo e condições também de ter seus alimentos em casa. E eu agradeço também, senhor Gerardo. Todas as pessoas, né? A gente recebe muito comentário. Ô, Tarcísio, que Deus abençoe teu trabalho, que Jesus esteja sempre na sua vida, na sua família. São bênçãos que dinheiro não paga, né? É verdade. Dinheiro não compra essas bênçãos. Então, eu agradeço a todos que assistem e àqueles que mandam as suas mensagens de bênçãos para a gente. Eu fico muito feliz ao receber a mensagem assim, porque eu sei que a pessoa está falando de todo o coração, né? E é uma bênção que realmente a gente recebe de Deus. É verdade. Quando a pessoa deseja o bem em a gente, a gente sente também. Tá certo, pessoal? Olha só. Eu quero agradecer agora aos anjos que chegaram junto com a gente aí, né? Para abençoar aqui a família do seu Rogério. E diante dessa mesa maravilhosa, gente, nós só temos palavra de gratidão a todos vocês, né? A começar pela dona Sandra Márcia. Ela mandou 20 reais para a família do seu Rogério. Dona Sandra Márcia, 20 reais. Minha amiga, muito obrigado. Vamos falar o nome de todos e depois nós agradecemos, né, seu Rogério? Sim. Vamos lá. 100 reais também foi o seu Antônio de Campinas. 50 reais, dona Cristiane Maria. 100 reais, dona Sirleide. 100 reais também, dona Maria Tereza de São Paulo. 100 reais, Antônio Freire. 100 reais também, um amigo de Cascavel, aqui no nosso Ceará. 100 reais também, Ana de Jesus, né? Não sei qual é a cidade. 100 reais também, dona Severina de Pernambuco. E 10 reais, uma amiga de Quixadá, aqui no nosso querido Ceará também. São essas pessoas que hoje realizaram aqui essa compra maravilhosa para o seu Rogério Dona Tainá. encher aquele armáriozão novo ali, ó. Bonito. E só temos a agradecer ao seu Rogério Dona Tainá. Fiquem aí com as palavras que vocês quiserem agradecer, tá bom? Eu, em primeiro lugar, Deus abençoe todos vocês aí que fizeram essas doações. Até mesmo, não só em burguer, mas sim em palavras também, mandando mensagem para o povo. Agradeço a todos vocês, como eu sempre digo, que Deus abençoe e livre todos vocês, qualquer que seja problema ou doença. E que multiplique cada vez mais a saúde de vocês, e que tudo que vocês pediam ao Senhor, que seja recebido em dúvida. Amém. E a dona Tainá quer falar algo? Eu agradeço muito a todos. Que Deus abençoe. E que Deus nunca deixe faltar nada na casa de cada um. Todos. Amém. Que Deus abençoe o casal também que está ajudando a gente, que é o seu parceiro e as coisas que é a dona André. Que Deus abençoe vocês. E obrigada. Amém. Obrigada. E a senhora também, ela também quer lhe dar um apoio também, né? Que é a Cláudia, lá de Fortaleza. E a Neide, que é a tia dela também, quer dar uma ajuda também, né? Sim. Que Deus abençoe elas também, viu? Cláudia e a Neide, aí de Fortaleza. Fortaleza. A Neide também é viva, a Carol. É, a Carol. E também a irmã Neuza. A irmã Neuza também. Que Deus abençoe ela que está vindo aí para dar uma ajudinha também. Um forte abraço, irmã Neuza. E para todas as pessoas que estavam citadas aí no nome que o Sr. Tassiço falou. Um abraço e que Deus abençoe a todos vocês, irmã de tudo. Amém. Amém. É isso aí. Amém. Amém. Amém.